...na feira São Cristóvão Veracim, show, une! Melô de Cururucu, a cidade da Baixada Maranhense, show! Direto da feira de São Cristóvão, a Melô de Cururucu Para todo o Brasil, Maranhão, Baixada Maranhense, Central, Menizão, Açaí Landa, Codó, Imperatriz, São Luís, agora, Cururucu, show! Obrigado a vocês, valeu, Maricá! Valeu, Maricá, tudo bom! Araruama, aí, Maricá, é lá de vezinha de você, Araruama! Araruama, show! Araruama, show! Região dos Lagos, mandando na feira de São Cristóvão A Região dos Lagos é o Caribe, no Rio de Janeiro É a Jamaica Carioca, é aquelas praias maravilhosas As ilhas sensacionais Região dos Lagos, o Caribe Carioca Araruama, dançando o reggae A Jamaica do Rio, show! Melô de Cururucu Show! Obrigado aí, família, tudo de bom, estamos juntos Direto da Jamaica, é, Carioca, o Caribe Carioca Região dos Lagos, Maricá Araruama e Maricá, Maricá já foi Araruama tá aí, ó, mandando ver ao vivo Família de Araruama Show! Feira de São Cristóvão, fenômeno Todo mundo junto e misturado Alegria, alegria Cururupu É, a melô de Cururupu Tá baixando a Maraense Cururupu Show! Gali, gali Buri! No estilo Naginga Show! Naginga Gingam Tem na hora, tem na hora de hoje Não, tá, porque a gente trabalha com o Reggae Maraense É aquele Reggae que bota no site Aí, por exemplo, domina o teclado Melódico, melódico Show! Cururupu Beleza, obrigado aí a família É, da região dos lagos Que mandou ver aqui ao vivo